Pedro Rizardi, boa noite. Gostei de saber a opinião de vocês sobre o novo single do Bruno Mars com a Lady Gaga. Putz, eu achei essa música muito chata. Eu gostei. Aliás, eu gosto tudo do que faz o Bruno Mars, então não sei se a pessoa não faz de outra, mas eu gosto muito do Bruno Mars. Eu também, mas eu não gostei dessa música, não.